Mais um ano que acontece a nossa festa junina, festa junina da melhor idade, como a gente fala. É uma festa já assim bem conceituada na cidade, uma festa familiar, toda a população gosta bastante, a gente tem uma adesão bastante da população, a família em si gosta bastante de estar participando dessa festa. Então todos os anos ela acontece, esse ano ela vai acontecer no dia 8 de junho, próximo sábado, e a gente aproveita para convidar toda a população para estar lá com a gente também. Lembrando também que está tendo venda de cartelas. Isso, a cartela está a preço de 20 reais, a mesma serve como ingresso, a entrada. Toda a turma da terceira idade tem para vender, eles estão vendendo nas ruas as cartelas, porém na entrada também no dia também vai ter venda de cartelas. Mas se alguém quiser já comprar com antecedência, a gente tem aqui na diretoria da melhor idade, pode estar procurando aqui a Andréia, a Fofa, que elas vão ter cartela também aqui para vender. Então preço de 20 reais para toda a população. Lembrando que na festa de vocês também haverá comidas à venda. E isso, temos as barraquinhas típicas, que é o famoso da população, todo mundo gosta quando chega nessa época, a pipoca, o quentão, o espetinho, vai ter de tudo um pouco lá. Então a população que procurar todo esse tipo de comida vai ter lá também as barraquinhas montadas. Também não podemos esquecer do grande forrozão, né? Forrozão também aí com o Beira Rio, Gerson Vini e também temos os convidados que virão de mineiros, né? Que é o Lucas Santos, Edmar e o Celinho do Sanfoneiro. Então a população que já conhece, que participou ano passado, eles estarão aqui com a gente esse ano. Vai ser forrozão dos bons aí. Então vamos, população, vamos estar lá com a gente participando. Haverá também dança típica de festa junina. Isso, elas estão preparando um lindo, lindo de ver. Então a população vai ser segreda, só vai ver quem for lá, né? Quem for lá, para poder prestigiar, vai estar vendo lá. Eles ensaiaram, já tem um mês já ensaiando aí a festa, né? A quadrilha deles, muito linda por sinal. A professora Ellen está aí à frente dos ensaios, então ficou muito lindo mesmo. Então, para quem quiser ver, só indo lá para poder saber como ficou.